Conselheiros recém-eleitos para o bienio 2023-2025 do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa compareceram à reunião da Comissão Extraordinária do Idoso e da Assistência Social. Foram eleitos ao todo 15 conselheiros, além de seus 15 suplentes. O Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa, o CMI, é formado por 30 integrantes. 15 representam a sociedade civil e os demais são indicados pelas secretarias municipais. Alguns dos novos eleitos se apresentaram na reunião da Comissão do Idoso e falaram dos principais assuntos que deverão ser colocados em pauta no Conselho. Tem muita política pública efetuada para o idoso, em todos os segmentos, em todas as gestões, em todas as secretarias. O que precisamos é conhecê-las e fazer com que elas sejam cumpridas. Nós temos o plano intersetorial de políticas de envelhecimento, de políticas públicas para o envelhecimento na cidade de São Paulo. Ele está em vigor desde 2021 e vai até 2024. Tem muita coisa deste plano para acontecer ainda na cidade. E, como conselheira, nós gostaríamos muito que todos se empenhassem para que o que está no papel viesse a se concretizar. Mas nós ainda não temos o poder de deliberar sobre destinação de recursos e tal. Estamos atrelados, muito bem atrelados. Confio totalmente na competência dos técnicos da prefeitura para a gente fazer uma gestão democrática, parceira, transparente. Presente na reunião, o coordenador de políticas para a pessoa idosa da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Renato Sintra, informou os próximos passos após a escolha e posse dos novos integrantes do CMI. E aí, agora, a partir disso, a gente vai fazer a nossa primeira reunião para fazer a escolha do quem é o presidente e quem é o vice-presidente. A partir dessa legislação, o Conselho, uma gestão será presidida pela sociedade civil e uma gestão será presidida pelo poder público. O presidente da Comissão do Idoso, o vereador Eli Correia, falou da expectativa em relação a essa nova gestão do Conselho e reafirmou o apoio da Câmara na formulação de políticas públicas eficientes para a população 60 a mais. E nós temos aí, agora, mais do que nunca, dar as mãos para que a gente possa desenvolver o trabalho realmente para que aquele idoso que se sente um tanto solitário, sozinho, abandonado, esquecido, invisível, possa ser visto, possa ser valorizado e, acima de tudo, respeitado nos seus direitos.